O Círio precisa da vitória Imbituba, bola na área, olha a cabeçada, goooooooool do Imbituba, Vitor Hugo Zagueiro, ele chegou na área, desviou de cabeça, sem marcação, abre o marcador o Imbituba, Vitor Hugo número 4, agora 1 para o CFZ Imbituba, 0 para o Imbituba, veio o Johnny, cruzamento na área do Johnny, chegou o Renato e foi marcado o pênalti, o pênalti para o Ercílio Luz, agressão em cima do Renato e a expulsão do jogador do Imbituba, Teio, o Renato foi para a bola, caiu dentro da área e o Arto deu agressão em cima do Renato, autorizado o Renato número 9, correu o Renato, bateu o Renato, goooooool, é do Ercílio Luz, Renato, número 9 na cobrança de pênalti, foi bem o Adilson na bola, canto esquerdo, empata o Ercílio.